Voz do Trabalhador, começando mais um. E esse é Trabalhador, gente. Começou em 1900 e pouquinho, ele vai contar toda a história dele. E ele chegou aqui hoje, e foi uma guerra, eu brinquei com ele, mas ele chegou aqui, muito conhecido aí no Porto, é um trabalhador muito antigo. Eu vou brincar com ele, depois vou perguntar o apelido, porque lá todo mundo tem apelido, é muito engraçado. E ele vai contar um pouquinho da história dele, o seu Vanderlei. Hoje ele está aposentado, mas trabalhou muito, né? O seu Vanderlei deixou lá o seu suor, o seu sangue ali. Como muitos trabalhadores do Porto, que é o nosso Porto aqui, que empregou muita gente, as pessoas ganhavam um bom dinheirinho naquela época. Hoje em dia ainda emprega, mas assim, mudou muito o trabalho, a gente está vendo aí chegar toda essa tecnologia. Mas antes de chamar o seu Vanderlei, Voz do Trabalhador, quero agradecer o Bianchi aí, que tem dado essa oportunidade para o nosso espaço aqui, trazer os trabalhadores contando a sua trajetória. Quero agradecer também o Marquito, né? Que tem feito todo o nosso visual. Carmen Stefans, que cede as roupas. As meninas são maravilhosas lá da loja, sempre ajudando aqui o nosso programa. A Juliana, o Alessandro Buquerque, que fazem aqui toda a produção, né? Carregando aquele material todo. Eu brinco com eles, nossa, tem que comprar. Vamos fazer eles comprarem uma perua. Tem que ser uma perua para trazer tudo isso. E é isso aí. E ninguém trabalha sozinho, o programa está aqui hoje. E a gente está tendo aí muito sucesso, eu estou ouvindo aí muito sobre a voz do trabalhador. Não é a Thelma, são os trabalhadores que vêm aqui contar suas histórias. E hoje nós vamos ter uma história. Olha o rostinho dele. Seu Vanderlei, muitas histórias do Porto. Começou em mil novecentos e... 69. 69. Dezembro de 69. O senhor é natural de Santos? Sim, sou nascido e criado no Caminho Particular Fontes Correia, antigo Caminho Particular Fontes Correia. Antigo, qual o nome agora? Hoje é Rua Francisco Alves. O bairro hoje chama estuário. Na minha época, era Caminho Particular Fontes Correia, bairro do Macuco, que hoje é o bairro da Aparecida, porque foi dividido. Sim. Teve um prefeito, que eu não me lembro qual, não sei se foi o Manuel Coves Bandeira Brasil, eu não sei se foi ele ou se foi o outro a seguir dele, que me falha a memória. Dividiu ali os bairros. Sim, a população começou a aumentar e aí eles pegaram esse bairro do Macuco, ele pegava dali da Praça Cinebu, ali na Afonso Pena, com a portuária, que vocês conhecem hoje como portuária? Sim. Então, pegou dali, ali era o bairro do Macuco, começava ali e vinha até a Rua João Guerra. Sim. Então, tudo isso aqui era Macuco, hoje é só aquela parte ali da João Guerra, Rodrigues Alves, que é o Macuco. E já muda pra estuário depois. É, depois muda pra estuário, que vai dali da Rua Bahia, Bacia, né? Da Rua da Bacia ali. Até, eu acho que é Bacia ou Itamandaré, não tenho certeza, mas eu acho que é Itamandaré. Os limites. Eu também não sei, gente, todos os limites do bairro, porque a nossa cidade tá grande. Mas eu sei de uma coisa, estuário, o Macuco tinha casas que fizeram na sua época, aquelas casas habitacionais. Foi realmente ali, precisou mesmo. Viu muita gente, né? Na construção daquelas casas. Então, foi assim. Eu não... isso aí é mais os meus irmãos mais velhos, os dois mais velhos. Mais antigos. Então, eles sabem contar. Eu, quando eu tava começando a sair, andar nos cavalos junto com eles, aí estavam fazendo o API, tinha os API, e a gente corria na raia ali, onde hoje é o BNH. Sim. Ali era a raia onde a gente corria com os cavalos. Sim. Eu, meu irmão... Porque o BNH tem 70 anos. Eu vou citar o nome do Estivado aí, que o pai dele me deu muito trabalho, ele também me deu trabalho. Não pode falar mal de ninguém aqui, não, seu Vanderlei? Não, não vou falar mal, eu só tenho que elogiar ele. O nome dele se chama Luiz Caminho. É o Luiz Tatá, conhecido no Porto. Sim. É o filho do Tatá velho. Então, o seu Tatá, o pai dele, me deu muito trabalho na banana, nos fardos de celulose, que ele... Ah, ajudou muito o senhor no trabalho de Porto. É, quando eu era matriculado. Isso é quando eu era matriculado. Sim. E o Luiz Tatá me levava nos trabalhos quando ele entrou na estiva. Mas calma, a gente não chegou nessa parte, o senhor tem que voltar um pouquinho a história, calma aí. Aí, o senhor estava contando onde o senhor morou. Começou ali, é estuário, macuco. Isso. Aí, os seus irmãos falaram para o senhor, vamos... Estava fazendo umas... É. Os biquinhos por ali, agora vamos trabalhar na estiva. O senhor começou a trabalhar ali como bagre, que naquela época hoje seria o... Antes disso, eu tinha trabalhado embarcado no barco de pesca com meu tio. Trabalhei lá fora em alto mar. Então, fui pescador também. Aí, quando eu voltei de lá, eu falei, não, essa vida não é... Eu sou de marinha, mas eu sou marinha de terra. Eu sou fuzileiro, mas eu não quero ficar... Em alto mar. O senhor quer um pouquinho de terra. Então, os irmãos da minha mãe e esse meu tio eram tudo naval lá, né? Então, eu saí fora de lá e aí meu irmão me levou para a estiva, o Paulo. Que ano? Então, que ano? Isso foi em dezembro de 69. 69, aí o senhor já começou lá no Porto. Aí eu comecei com uma carteira branca. Tá. Depois tinha uma polícia chamada da polícia marítima, que não deixava ninguém de menor trabalhar. E naquela época tinha muito trabalho e não tinha ninguém para trabalhar. Sim, sim. Aí, nós que era de menor, a gente trabalhava com carteira dos outros, que eram de maior. Quando a polícia marítima chegava, eu, moleque! Aí a gente põe um bonezinho desse do exército, uma japona ali. Uma jaquetinha. Ou então, aquela jardineira. Não sei se você alcançou isso, mas é da minha época. A gente usava camiseta de meia por baixo da jardineira, um chinelo, uma... Um chinelo não, é... Uma sandália, né? De meia. Aí eles olhavam assim, aí passava batido. Passava. O senhor enganava ali. Enganava ali. Mas eu aprendi... Mas o objetivo era bom, era para trabalhar. Eu aprendi com os mais velhos. Os mais velhos falavam assim, nem olha para a cara deles. Pala o peito, ergue a cabeça e segue em frente. Eu fazia isso. Quando eles passavam, mexiam no bonezinho, cumprimentava o sujeito, as polícias marítimas passavam. Mais tarde, esses polícias marítimas que corria atrás da gente, que era matriculado, que não deixava a gente trabalhar, eles vieram entrar na estiva. E eu conheci muitos deles, né? Eu conheci uns três ou quatro que eram estivadores. Depois, quando acabou a polícia marítima, que eles viraram guarda civil e depois a guarda civil acabou e eles entraram numa estiva. É que nem quando eu tinha os bondes, a gente andava nos bondes, os condutores de bondes entraram tudo primeiro do que eu na estiva. Porque era um acerto da Capitania dos Portos, com o prefeito, com o presidente sindicato. Para empregar ali alguns. É, porque acabou aquela função dos bondes e aí eles tinham que arrumar um emprego para aquelas pessoas não ficarem mais desocupadas. Como a estiva tinha muito trabalho, aí encampou alguns deles, aí puseram eles na frente de nós, que era matriculado. Eu só fui pegar uma senha em 80 e... Mas o senhor continuou? Não, em 78. Aí é que eu fui pegar uma senha dada pela Capitania. Tá. Mas o senhor fazia alguns trabalhos? Ficou fazendo trabalho ainda lá? Fazia bastante. Fazia bastante. Mas aí, depois que o senhor pegou... Eu estudava, né? Eu estudava à noite e durante o dia eu fazia a minha lingada no cais. E eu tinha um rebanho de cabra que eu tocava no cais. Por isso que o meu apelido é Das Cabra. Ele sabe. Não é só meu. É do meu pai, dos meus irmãos mais velhos. Então, nós somos conhecidos como a família do Das Cabra no Porto. Que legal! Não ouvi falar da família do Das Cabra. Agora o Porto está tão grande, tão grande, que ninguém mais sabe. Mas essa história começa lá atrás com o meu avô. Quando ele veio de Portugal, meu pai veio de lá para cá. Meu pai nasceu na viagem de Portugal, dentro do navio São Paulo. Por isso o nome do meu pai era Paulo. E aí, meu pai criou as cabras, porque ele falava assim, cachorro só te dá prejuízo. E a cabra te dá o leite e a carne. Isso era os contos do meu pai para nós. Para mim, para os meus irmãos mais velhos. Eu tinha seis irmãos mais velhos do que eu. Hoje é só eu e mais um. Dos oito, só tem três vivos. Dos outros já morreram. E tudo foi do estivador. Então, a família toda praticamente passou pelo Porto, né? E tem o meu tio, que é os irmãos do meu pai. Todos eles eram conferentes de carga. Eles tinham um apelido chamado de bacalhau no Porto. Era o apelido dos irmãos do meu pai e do meu pai. O meu pai, além de ter o apelido das cabras, tinha o apelido de bacalhau também. Também da família. Então, essa é uma outra história que eu não vou contar. Que é das famílias. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, tenho certeza. Não, não. Eu estou procurando contar cinco. E essas histórias para o senhor chegar, né? Onde o senhor chegou. Que aí o senhor conseguiu a senha. Já a família toda trabalha. Olha como o Porto empregava. Aí eu parei. E as famílias vindo, inclusive de fora, trabalhando no Porto. Aí eu parei de estudar. E aí se dedicou. Fui só trabalhar. Peguei uma senha, né? Que a capitania dava aquela senha. Aí eu conheci a minha esposa, né? E no casamento de um dos meus irmãos, que é a minha esposa, e a esposa desse, meu irmão, São Prima. Eu conheci ela aqui em São Vicente, nessa rua que sobe aqui. Eu esqueci o nome dela agora. Aqui em São Vicente? É, essa rua que sobe aqui. É na Nossa Senhora de Fátima, né? Não, não. Essa que sobe aqui. A gente hoje para Lomes também. A Antônia e Mirique. Ah, tá, tá. Sobe aqui que vai sair lá na Imigrantes. Esqueci o nome dela. Aí o senhor conheceu ela lá? Eu conheci ela no casamento do meu irmão. Ah, que legal. Aí a gente namorou, casou. Nessa época eu já morava no Guarujá, na casa do meu pai, que eu tinha que morar. Era solteiro. E a minha mulher era do interior, de Itapetininga. Onde eu moro hoje, eu e ela, e nossos filhos também. Um mora lá, e a menina mora em Itapetininga, e o rapaz mora em São Paulo. Todos são casados, têm seus filhos. Meu neto é formado em TI, tem 22 para 23 anos. E aí, olha como foi. O senhor já estava lá na senha. A gente vai ter que fazer um break, você vê como é rápido. O intervalinho, a gente já volta. TVTAT Bande Litoral, sua TV, nossa cidade. Voltando, voz do trabalhador com o senhor Vanderlei. Ele está aqui contando a história dele no Porto, que é a antiga. E aí ele parou, conheceu a esposa, já contou um pouco da família. Aí nós paramos na senha. O senhor falou que pegou a senha, porque no Porto era bom, tinham bons pagamentos, o senhor pegou a senha. Aí depois da senha, o senhor... Aí o senhor falou que pegou quando a carteira preta? Isso é essa parte agora, para a gente entender. Eu entro na estiva, sai a chamada no jornal da tribuna. Junto comigo entrou 420 que eram matriculados e passaram a ser estivador. Aí ali tem a numeração que a capitania dá, que chama a DTM. Aí eu passo a entrar e a ingressar no quadro de associado do sindicato dos estivadores de Santos, São Vicente, Batão e Guarujá. É legal. Porque hoje eles mudaram a nomenclatura, que é Sindicato dos Estivadores de Santos, São Vicente, Guarujá e Estado de São Paulo, que é branja e todo o território. Então, essa é uma parte do sindicato. Então, voltando lá, quando eu entro na estiva, em 86, aí o trabalho era muito trabalho, tinha muita movimentação e os antigos permaneciam a bordo. Você, depois de três anos que você é sócio, aí você passa a mandar de mestre. E aí, na mestria, existe o regimento interno do sindicato, que isso é feito pelo presidente da época e os diretores de parede, de estiva, porque a estiva era tirada no grito. Na minha época, quando eu cheguei lá, era tirada até na grade. Hoje não tem mais ali onde é o 9 ou o 4, que tinha aquelas grades assim, da Codesp, que hoje derrubaram tudo. Acho que ainda no armazém 1 ou 4, ali, perto da bolsa do café, ainda deve ter ali. Ali chamava o paredão, que chamava. A gente fazia fé ali, aí os mestres, em cima daquele patamar, quando você encosta o seu carro ali, você vê um patamar assim, você não conhece a história daquilo ali. Ali ficavam os matriculados e os sócios. Aí os mestres subiam ali em cima, os diretores cantavam o trabalho que tinha nos navios, aí a gente fazia fé com a carteira preta. Depois de 89, que eu completei tempo, eu fui mandar também de mestre. Aí a estirada ali já não era mais ali, já era no número mais para frente. É, o senhor falou que mudou. Agora mudou muito. Então foi assim, eu alcancei uma, duas, três, quatro, cinco mudanças. Aí, quando eu comecei a trabalhar nos guindastes, que esse Luiz Tatar, o pai dele, o meu irmão Paulo... O Luiz Tatar é o que deu trabalho, gente, mas não é trabalho de trabalho, deu trabalho mesmo para ele. Eu falei, nossa, mas deu trabalho para o senhor, esse Luiz, mas não é bem assim, doutor, deu trabalho. Quando o diretor cantava o trabalho, os mestres estavam lá. Então, o pai do Luiz Tatar era o seu Tatar. Então, eu fazia fé. Aí, se ele te conhecesse, ele te levava no trabalho. Então, quando eu fazia fé, o seu Tatar me levava. Porque ele sabia que eu era irmão do Valdir, do Paulo, que eram os bons chateiros. Conhecia, é. E sabia que eu ia desempenhar o trabalho e não ia avacalhar o trabalho dele. Porque se eu avacalhasse... Trabalhava certinho, sim. Porque tinha uns avacalhadores. que eles só trabalhavam uma vez também. Nunca mais eles trabalhavam na estiva. Aí ia pegar sobra da sobra da sobra. O trabalho que ninguém queria. Então, os trabalhos que eram bons, que davam um dinheirinho, que nem esse que eu contei, que eu fiquei três meses só gastando. Hoje eu não tenho mais isso na estiva. Olha, contou aqui. Um trabalho que ficava três meses... Tem. Só para eu ver. Se eu contar para você, que mais tarde, quando eu já estava de mestre, tinha um trabalho que chamava o Slash. Então, o seu Cobra, o nome dele é seu Armando, o apelido é Cobra. Eles descarregavam. A ponte é que nem a cadeira aqui que nós estamos. Então, tinha uma ponte que tirava... O navio era navio-mãe. Ele tirava as barcaças e o rebocador levava para nós encher lá na Cozipa. Sim. Então, esse trabalho de você encher lá na Cozipa era um trabalho rico. Para você ver, tinha cara que comprava um apartamento com um trabalho que fazia lá. Poxa, como era bem remunerado, né? Então, era quando a estiva tinha um valor e poucos contam isso, sabe? Tinha gente que comprava um carro com um trabalho. Um carro zero, o Fusca zero. Naquela época, o Fusca era o carro do momento. Era o que mais tinha no Brasil. Isso eu estou falando em 70, 71, 72. Sim, faz tempo. Então, era a época da renumeração boa. Foi uma época de auge, né? Do Porto. Eu já peguei o final. Ali, o centro era super badalado. E ali, era uma época mesmo de que os estivadores, esse pessoal que trabalhava no Porto, ganhou dinheiro, né? Ajudou muito, inclusive, o centro, que hoje está abandonado, porque hoje não tem mais nada lá. Você vê como que tinha lojas na nossa cidade, no centro da cidade, o movimento que tinha. Era um monte de lojas. E hoje, onde estão as lojas? Desapareceram? Virou um canteiro de obra. O centro da cidade agora é um canteiro de obra. E as poucas lojas que tem estão fechando. Sim. E aí, não tem emprego para os filhos da gente, fica tudo desempregado aí, e fica, Deus dará. E na Estivo, empregou muita gente e continua empregando. Só que a modernização chegou, a informatização chegou e não se acompanhou, até que o estivador acompanhou a informatização. Agora, a modernização que veio não é aquilo que eles pregam na televisão. desculpa eu falar assim, estou na TV, estou falando o que eu vejo. Posso, porque o senhor é trabalhador, o trabalhador tem que falar o que ele acha. Em 2008, quando eu saí, eu ainda cheguei a trabalhar num guincho, computorizado. Você fazia um movimento, o resto era o computador que fazia. Você tinha que ficar ali sentado, olhando. Então, eu cheguei a trabalhar. Não sei se hoje esse navio vem ainda no Porto de Santos, ou se os navios que entram, porque eu não estou mais lá. Então, meus companheiros é que estão lá, que sabem, aqueles que sabem trabalhar. Aposentou, né? Seu Vanderlei, chegou o dia, que tem que dar uma descansada, senão o corpo não aguenta, né? Agora, estou só na minha, plantando meu café, minha laranja, meu figo, no meu sítio. Na verdade, descansando, né? Depois de uma vida toda, 44 anos. O senhor Vanderlei trabalhou 44 anos, graças a Deus conseguiu se aposentar aí por tempo, porque muitos saem por invalidez, já saem com muitos problemas, acidentes. É o que a gente sempre lembra aqui, que a atividade de estivador é uma atividade de risco. O cara pode ganhar, que nem o senhor falou, olha, eu ganhei três meses ali, foi um dinheiro, mas tem um detalhe que ninguém pode esquecer. O senhor também pode não voltar para a sua casa, porque pode acontecer um acidente lá e ele perder a sua vida, como nós conhecemos o nosso querido Conceição, que teve um acidente com o braço, e que hoje ele ainda vive um pouco dessas sequelas, né? E por conta do trabalho. Então, muita gente fala do trabalho da estiva, olha, os caras ganham muito, ganham muito, porém, a responsabilidade é muita, e ele arrisca a vida dele. E nós também, o senhor Mandeleire, vem muitos trabalhadores aqui, eles mostraram vídeos que apesar de toda a modernização, de toda a mecanização do porto, tem trabalhadores que estão descendo navios, que é um prédio, né? E muitas vezes não estão ainda com os equipamentos que o senhor pertenceu à CIPA, ainda não está com os equipamentos devidos, né? Para não acontecer nenhum acidente. hoje mudou muito da sua realidade que o senhor já está aposentado, mas a categoria sofre muito ainda, sofre muito com péssimas condições de trabalho, não ganha um adicional de risco, que é devido, até hoje, é uma briga, não recebem. Então, aí, pensando, olha, dizem como o senhor está falando, ah, eu vejo muita propaganda, até uma na televisão que está empregando, que hoje o trabalho, é como a gente sempre fala, vamos ver o que vai acontecer aí com o futuro, né? Desses trabalhadores. Então, que nem você falou, doutora Thelma, do adicional de risco, né? Então, numa ocasião, a gente já estava, já era CIPA, já tinha mais tempo, já estava perto de mim aposentar, e eu comecei de 2000 para cá, eu fui CIPA, 2000 a 2002, depois de 2004 a 2005, de 2006 a 2008. Eu fiz quatro, quatro gestões, duas como titular e duas como suplente na CIPA Portuária, CIPA-TP, como é conhecida. Na primeira, que tinha seu Valde Claro do Nascimento, seu, seu abençoado, o Pacheco, que a gente conhece ele como Pacheco, é o nome dele, e o apelido dele é Abençoado, seu Valde Claro, tinha o José Wilto, tinha o João Papatudo, então, esses fizeram, o Zeca, então, esses fizeram cinco, falta mais três que eu não me recordo o nome, se eu vou falar aqui, vou falar o nome dos cinco primeiros que eu lembro que fizeram parte Olha aí, ele é guarda da CIPA, fica ligado que ele vai falar os nomes. Aí, depois, eu entrei na segunda CIPA, aí veio Sérgio Conceição, eu, Luiz Palhaço, Oscar, aí, esse José Wilto, o João Papatudo, o Carlos Benedito, e o Célio Brasil, esses oito fizeram parte, junto comigo, da segunda... Na comissão interna, a CIPA, é comissão interna de prevenção de acidentes, que é importantíssima no Porto. Do trabalho portuário. Sim. CPATP, é comissão de acidentes do trabalho portuário. Então, a gente, a gente fez parte desses oito aqui que eu citei, da CIPA, segunda e da terceira gestão. Aí, teve outros que entraram no lugar e alguns saíram fora. Sim. Aí, eu permaneci, esse o João Papatudo permaneceu, o Conceição e o Luiz Corredor. Esses, esses permaneceram na outra como suplente e depois na outra nós fomos como titular de novo. Tinham muitos acidentes também, né? Nessa época. Aí, o que aconteceu? A gente começou a identificar. Aí, nós tínhamos esse Alberto Ramos, que era um senhor que morava para cá e era já aposentado da Estiva em 2000 e ele nos orientava junto com o seu Volta. E, claro, que fez parte da primeira CIPA. e a gente tinha o apoio do presidente, que era Wanderlei José da Silva, porque ele gostava, porque nós corria e batia onde que estava o trabalho perigoso, que nós identificava o perigo, chamava o secretário, o secretário ia lá, que no caso era o Toninho Bozó, que é o apelido dele, é Antônio Carlos o nome dele. aí ia lá, o trabalho está parado, o senhor resolve. Aí, para descer a escada da altura de um prédio, como você citou aqui, é um pouco atrás. Sim, é imenso. Aí, diz na legislação e está na NR29 que tem que ter um cabo guia e você tem que descer parlamentado num cinto de segurança para descer até o final do porão. O que acontece até hoje? Esses rapazes que estão na CIPA lá hoje, que hoje é Simãozinho, Lene Braga, é Tininho. Eu não vou citar porque eu não vou lembrar o nome deles todos e eles vão depois ficar me cobrando. Mas esses três aí, ou quatro que eu citei, eu sei que são a esquecida, o principal, o meu amigo. Quem é o seu amigo? Vamos ter que acabar, vamos ter que acabar porque a Juliana o Alessandro já estão me dando ali aquele sinal, nosso tempo acabou. Mas o senhor vai lembrar o nome dele, vai procurando aí. Enquanto isso, eu só vou dizer o seguinte, o seu Vanderlei, ele participou de trabalhos por anos na Estiva, fez também, pertenceu a essa comissão aí de prevenção de acidentes e ele ia falar quem é? Douglas Jovino. Ah, o Douglas Jovino esteve aqui falando com a gente. Esse moço, falando com a gente. O pai dele serviu até, junto com o meu irmão Paulo. Que legal. e o sargento também, ele é formado também, também fez NPR, que nem o meu irmão. Então, ele é uma pessoa que tem muito conhecimento e está fazendo uma boa gestão na CIPA Portuária atual. Eu tenho acompanhado algumas coisas, às vezes eu passo alguma coisa para ele, sabe, eu dou um toque. Eu quero agradecer muito a sua participação. O nosso tempo ele é curto, mas o senhor vai voltar e vai contar mais histórias. Obrigada por conhecer o senhor, 44 anos de história no Porto, saber das suas participações também aí nessas comissões que hoje estão, continuam e precisam continuar. E muito obrigada, viu, seu Vanderlei? Muito obrigada mesmo e até o próximo programa Voz do Trabalhador. Fiquem ligados! Legenda Adriana Zanotto